O Bila começa, certo? O Leão Campeão finaliza, essa é a primeira batalha da noite que eu quero ver desde dia, hein? Boa noite pra geral, da hora que tá aqui em três anos, faz muito barulho pro galo, aê rapaziada! Boa noite pra geral, da hora, da hora, veio muita gente color aí, há um tempo atrás, muito pouca MC, tá louco, da hora. Salve NC, PDG Filmes, tamo junto, molecote! Vamos lá, DJ, vamos, galo! Salto o beat! 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 Seguro aí! Yo, yo! Batalha na rolê, a cultura de preso, certo? Seguro! Vamos lá, vamos lá! Vem, vem, tá rara, tá rara! Pim, ré! Hã! Hã! E é batalha do mal, eu cultivo sem patifaria desse MC que cultiva pouca energia, mano. Vamos ver, tipo aí, esse proceder Vamos ver, se tu tem ataque para debater Debater, eu tenho esse, não é o problema Falta energia, mas a plateia já incentiva Cê tem que entender que esse é o sistema Que se não cometa, não é que ele pega na ativa É tipo uma fusão que incentiva A parte positiva é a energia negativa Então, eu vou fazer a luna Fazendo esse preço, quem diria? É, mas pode pra deixar eu te dizer Mesmo se eu fosse negativa, é o suficiente Pra você vir perder Cê fala de negativa, mano, essa é a verdade Lua e crua, em questão de energia Aumente a sua Nada a ver no excremento Negativo é seu ego, positivo é só o meu talento É tipo um ego, é só um proceder Quando eu faço verso, cê não sabe responder Eu sem responder, mando nesse proceder O meu ego negativo, nem precisa pra você morrer Nem uso ele, esse é o argumento A questão que é rima, não me conta com tudo Amém MC que não sabe o valor das palavras Mano, eu vou com terror nas palavras Cê fala de ego, cê cultiva Eu sou MC aqui, eu cultivo a vida É, eu não sei o valor das palavras Sinceramente, na sua própria rima Cê se acaba, você se acaba Pode ir pra nessa batida Não sei o valor das palavras Mas sei o preço da minha vida É, mano, salve de palmas pro MC Jair, palinha Os moleque é brabo, mano Vem, vem, vem Vão, 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 vão Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai matar, vai morrer Sanger, vai morrer, vai morrer Pode ir pra na rima, nós já te aniquila Tinha tipo atropelado, grito do jeito que eu vou atropelar o Bila Não aguenta, vacila, mano, já vou te esmocando Cê sabe quem que as palavras foi, eu já vou esmurrando É, cuidado aí, cê desnova Atropelo o Bila, o Bila MC, quebra a mola Cuidado, cê vai descontrolar No próximo forte, cê vai bater Escorra, cê vai tombar Olha só, quebra a mola, nem deu trabalho Sinceramente, mano, pra mim cê é um otário Sabe por que na minha profissão eu não falho MC quebra a mola, que chega aqui nem quebra galho Só que eu não quebro galho Na demanda Eu sou do tipo de MC que veio criar outra Wakanda Mano, tá ligado nesse verso Ah, ei, ei, ahn Falei de quebra-mola que a rima é predileta Eu sou da favela, bike careca, passando na biela Nada bem, então repara O pneu da minha bike tá careca De derrapar na sua cara Então vai vendo, mano, não se assanha Faça a sua Wakanda, eu acabo o seu astreio imaldante Ah, ah, o ca... Ah, ei, 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 aí O pneu dele tá careca de saber Aí, rapaziada, eu explico pra você Parece que o pneu dele tem mais consciência Que sabe que ele bate na árvore sozinho, sem contingência Que que você tá falando Careca é você, mano, você tá buscando E aí, maluco, a verdade já não tá Esse é o tu louco Só que esse aqui eu mando lá, papai Ei, nada a ver se eu infeliz Eu não sou careca Olha a trança, mano, olha a minha raiz Não é trança, mas um dia quem sabe eu vou fazer Mas bota outra aça aí, tá ferrado pra você Não tá ferrado pra mim nessa parada Você fazendo trança ou não, parceiro Eu nem te perguntei nada Passou a vitil Serra nela Vou raspar sua cabeça Vou raspar só pra dela É, a gente não... Ei, 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 ei É, a gente não faz nada na disciplina Eu não faço isso e você não faz rima Aí, meu mano tá ligado de incentivo Vai raspar a careca ou MC talarico É, mano, a voz do mundo é a voz de Deus Quem acha que não tem seu erro de mais barulho? Vaiissible Ataê Let Ataê Let Quero queer, quero queer Quero queer, quero queer SANT amend E aí, uou? Uou, 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 uou E aí, 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 aí Faço o verso que te arrebenta Com certeza manda aqui que alimenta E vou faço o verso que representa Esse MC João Góia com a canela cinzenta E você tá falando o que? Você tá falando o que pra mim? Você é mó pé de barro Você tá suave tio? Que rima vagabundo, esquece o último round Que agora é bica na sua funda Aí, aí, aí E pé de barro, o moleque é muita treta Eu sou João de barro, confio Uma casa pra mim tá preta Meu mano, você tá ligado que é assim Você é vacilão, você é muito ruim Mas pode falar, lembra cheira Eu vou seguindo, eu tô pra lá Esse verso que você mandou não vai me quebrar Cê sabe mano, eu vou seguindo E agora esse é o assunto A casa é o galo e cabe em todo mundo É, vai seguindo pra falar Eu te causo medo Será que cê tá conseguindo falar Mano, que postura na moral Do rap cê é o Vitão Imitando o Mano Brown É, é, só que cê é pior E ainda vai apanhar pro Léo Eu não sou o Vitão Sem a fusão do Vitão com o Biel Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Pode, pode, a verdade conduz Mas Grelic, nem desse jeito Eu não vou perder pra me ser poste de luz Mas na real, mano, cê nem poste Falta muita luz na rua e eu nem tô falando de poste Cê tá ligado, né? Só falar por poste Até que fique fake, mano, aqui é só o bloco Nada a ver, você comete engano, acabo com seus planos Qual foi o Vila, tá faltando poste na grava, falhando? Não tô entendendo nada, pode falar parada É que cê caminha por lá, eu sei que cê espalha dá quebrada Salva de bala com os moleque, aê Mas aí, terceiro round, insano, é só o que passa de fase, certo? Vamos lá pra votação, começou aqui no Vila, vamos aqui Quem acha que o Vila foi mais criativo no terceiro round? Faz barulho, aê Quem acha que o Léo Cabé foi mais criativo no terceiro round? Faz barulho, aê É, mano, já deu pra mim ver daqui, tá ligado? Mas só pra confirmar, vou começar daqui agora Barulho, muito barulho, para cima do Léo Cabé Barulho, muito barulho, para cima do Vila Vila MC, próxima fase, mano Salva de palma pro Léo Cabé, aê, família Marulho, muito barulho, muito barulho, muito barulho Música